As 5 melhores provas antigas pra quem quer passar no Enem. Então, se você quer passar em medicina, você sabe que precisa fazer provas antigas, você sabe que as provas do Enem são super importantes pra treinar, você sabe que as provas vieram mudando ao longo do tempo, mas provavelmente você deixa de lado uma das 5 provas mais importantes que eu vou falar aqui. Eu sou Sabrina Oliveira, eu sou especialista em aprendizagem e neurociência pra aprovação e meu objetivo com esse vídeo é que você não deixe de lado as 5 provas mais importantes e fique até o final porque eu vou te dar um presente, você tem uma surpresa aqui. Então, o que aconteceu ao longo do tempo com o Enem? O que aconteceu é que a gente teve uma mudança muito grande de 2009 pras provas de 2013, pras provas de 2016, pras provas de 2019. Então, faz muita diferença a gente priorizar as provas mais recentes. Ah, Sassá, mas eu quero fazer todas as provas desde 2009. Beleza, se você tem tempo, é sim algo importante. Você pode fazer tanto como simulado ou como listas de revisão. Então, pega 15 questões de matemática todos os dias, vai fazendo aquilo ali. Agora, quando a gente pensa que a gente tá próximo do Enem, eu sei que você precisa de priorizar as 5 provas mais importantes. Não dá pra fazer todas desde 2009. Beleza, então as provas mais recentes são as mais importantes, principalmente as provas a partir de 2016. Agora, tem um pulo do gato que muita gente deixa de lado, que é o seguinte, as provas PPL. Tem aí um mito de que as provas são mais fáceis, de que as provas não são boas pra treinar. E, na verdade, a gente tá falando do mesmo banco de questões. É claro que, assim como acontece do Enem de 2019 pra 2020, às vezes a área de matemática fica mais fácil, mas, por outro lado, física fica mais difícil, por outro lado, linguagens fica mais difícil. Então, existem variações. E, às vezes, a gente vê um professor falando, nossa, a PPL é mais fácil. Talvez ela tenha sido mais fácil naquela área em um ano específico. Mas, quando a gente pensa em um contexto geral, são provas comparáveis, inclusive por causa da TRI e, inclusive, as pessoas que fizeram provas diferentes, a prova normal e a prova PPL, elas concorrem da mesma forma no mesmo SISU. Então, tira esse mito da cabeça. Então, prova PPL é muito importante. E tem uma prova que muita gente deixa de lado, Enem Digital. Enem Digital recente, com as características das provas mais recentes do Enem e poucas pessoas fazem, poucas pessoas baixam, poucas pessoas utilizam essas provas. Então, o que eu recomendo pra você dar as 5 provas mais importantes? Há 5 provas mais recentes, incluindo o PPL. Então, 2021 normal, 2021 PPL, 2020 normal, 2020 PPL e 2020 Enem Digital. E pra que você não tenha que baixar todas as provas, baixar o gabarito, pegar tudo isso, eu já coloquei aqui um arquivo com todas essas provas pra você já imprimir ou fazer digitalmente, mas uma observação muito importante. Tem duas formas de você utilizar esse estudo. Você pode utilizar no simulado, fazendo como um simulado, ou pegue uma área específica, aquela que sua nota tá bem estagnada, e vá fazendo como listas ao longo do tempo. Mas faça essas 5 provas, ainda que você não faça todas, faça pelo menos a área que você tá estagnado, porque com certeza você vai mudar seus resultados. Então já se inscreva aqui no canal, que eu vou dar muitas orientações importantes pra essa reta final, que vão mudar o seu jogo na aprovação.